No princípio era a palavra Ele fez uma canção e a canção sou eu Era Deus, Ele é Deus Eu quero conhecer mais de quem me amou Quem está no controle nunca falhou Há um quarto homem na fornalha Que vai te livrar Esse Deus está presente nesse lugar Santo, Ele é Santo Declare isso Santo, Ele é Santo Santo, Ele é Santo Diga quem Ele é Santo, Ele é Santo Ele é Rei dos Reis Senhor dos Senhores Ele é tudo pra mim Ele é, Ele é, Ele é O Messias, Cordeiro de Deus O Eu sou prometido O que a morte venceu Ele é o Noivo Ele é Amado Ele é Santo, Ele é Fiel Ele é Jesus É Leão Ele é Síndife da Paz Ele é a pedra, é a vida Ele é Filho de Deus Ele é Rei, Conselheiro Deus forte não falha, Ele sempre existiu E ninguém o criou Vem buscar Sua igreja, só quem o adorou Veste branco Ele quer, se prepara, ó igreja Ele é Meu Deus é Santo Santo, ele é Santo Santo, Santo, Santo Ele é Santo Ele é Santo Aleluia Aleluia Jesus é apresentado de diversas formas em toda a Bíblia De forma mais específica no Evangelho de Marcos Ele é apontado como um sérvio Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 7 Curas, libertações, o mar se acalmando Uma amostra do poder dele No capítulo 8 surge uma pergunta interessante Jesus se direciona aos seus discípulos e diz Quem os homens dizem que eu sou? Só que essa não é a questão mais marcante desse diálogo Agora Jesus vira para os discípulos e diz E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que Jesus está dizendo é tudo bem Se pra eles eu sou somente aquele que cura, tudo bem Se pra eles eu sou somente aquele que acalma a tempestade, tudo bem Se pra eles eu sou somente aquele que multiplica a comida, tudo bem Mas e vocês o meu povo? Vocês a minha igreja que anda comigo, que conversa comigo, que está o dia inteiro comigo Quem eu sou pra vocês? Passaram-se anos, mas a pergunta está de pé pra essa geração Igreja do Senhor Quem eu sou pra vocês? Igreja que eu comprei Povo que o meu sangue comprou Povo que eu transformei Quem eu sou pra você? Quem eu sou pra você? Pra eles eu sou quem abre porta, mas eu continuo sendo maior que uma chave Pra eles eu sou quem acalma a tempestade, mas eu sou maior que o poder Mas e pra vocês, e pra vocês, e pra vocês, quem eu sou? A ordem de Deus neste lugar é Cresça, evolua, viva novos tempos, novos momentos Mas não passe um ano, não passe um segundo Sem saber quem Ele é E mais, eu não preciso de sinal Pra saber quem Ele é O maior sinal Ele já me deu Cristo morreu por mim Ele é rei dos reis Senhor dos senhores Ele é tudo pra mim Ele é, Ele é, Ele é O Messias, Cordeiro de Deus O eu sou prometido Na voz, Ele é Ele é Ele é o leão, Ele é a palavra, alegria de Deus Ele é a luz, Ele é a luz, é o leão Ele é o sinal Ele é o rei da paz Ele é a pedra, é a vida Ele é o filho de Deus Ele é rei, conselheiro Deus pode e não falha Ele sempre existiu Ninguém o criou Vem buscar sua igreja Só quem o adora Se pronta, Ele quer Se prepara a igreja Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Aleluia, leva até que errar Aleluia, Senhor Pra quem? Pra quem iremos nós? Pra quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida Tu és tudo, Tu és tudo, tudo, tudo Tu és tudo, Tu és tudo Tudo, tudo de aleluia 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 Em breve Ele virá Ele virá Ele vem Tu és o que nos movimenta Tu és o que nos permite falar Nosso coração Só o Senhor é Só o Senhor é Só Tu és, só O ar que eu respiro Os passos que eu dou As palavras que eu falo provém de Ti Só Ele é 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 Aleluia Obrigado.